A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo de número 9 e versículo de número 24, que diz assim, Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá a glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, ele retrucou, se é pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você vai perceber que aqui os fariseus estavam interrogando o homem que era um cego de nascença, a palavra do Senhor nos diz que ele foi curado, que Jesus cura e ele volta, rabada, canta, rabanai, ele volta glorificando ao Senhor, e a palavra do Senhor diz que os fariseus não se contentam com aquilo, não se contentam com o milagre, não se contentam que Jesus estava, aleluia, fazendo milagres acontecer, porque tem gente que não se contenta com aquilo que Deus faz através da tua vida, porque tem gente que não se contenta com o que Deus faz através da tua história, e o Senhor me trouxe aqui pra te dizer, não tenta explicar nada, naquilo que eu irei fazer na tua vida, não tenta explicar nada, porque pessoas vão querer, pessoas vão querer, pessoas vão querer, pessoas vão querer entender os detalhes como foi, pessoas vão ficar retrucando você quando a tua vitória chegar, pois é, o Senhor está falando aqui como pessoa já te prepara, porque tem alguns fariseus que vão começar, a querer, sabe o que? Aleluia, ficar te perseguindo, ficar retrucando, ficar querendo saber como foi, e até mesmo julgando, dizendo que não foi Deus, aleluia, através da tua vida, que não foi Deus que te deu esse milagre, que foi você, porque a Bíblia diz que Jesus cura este homem, mas a palavra do Senhor diz que eles começam a dizer, ele é pecador, isso aí foi Deus que fez, não foi ele, porque começaram a chamar Jesus de pecador, aí tu pensa que vão começar a te dar flores, aí tu pensa que não vai ter perseguição, claro que sim, muitos vão olhar para o teu milagre e vão dizer, aí não foi Deus de nada, isso aí não é de Deus não, e você vai olhar e vai dizer, foi Deus, foi isso que o cego de nascença respondeu para os fariseus, quando os fariseus estavam perseguindo a ele, aleluia, querendo saber como foi, querendo que ele desse a glória, aleluia a Deus, mas não desse a Jesus, eles não queriam que Jesus fosse reconhecido, tem gente que não quer que você seja reconhecido com aquilo que Deus está fazendo na tua vida, mas Deus está dizendo, não procura se explicar, sabe qual foi a resposta que esse cego deu para os fariseus? A palavra do Senhor diz, sabe o que é que ele disse? Como ele fez? Eu não sei, se ele é pecador, eu não sei, é uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo, de uma coisa eu sei, que ele operou na minha vida, milagre, de uma coisa eu sei que eu posso, aleluia, ser falho, pecador, mas ele passou pela minha vida e mudou, você não vai ver esse homem tentando explicar, você não vai ver esse homem tentando criar ideias mirabolantes para entrar na mente dos fariseus, não, ele somente disse, eu sei que eu era cego e agora eu vejo, eu não estou nem aí para o que vocês pensam, Deus está falando para alguém, viva o teu milagre, se alegre com o teu milagre, vista o teu milagre, como o teu milagre, ande com o teu milagre de mão dada, porque Deus está dizendo, você não deve explicação a ninguém, esse cego não tentou explicar, ele disse, eu só sei de uma coisa, que eu era cego e agora eu vejo, e eu quero saber, aleluia, que eu fui curado, eu não quero saber o que vocês pensam, eu não quero saber o que vocês acham, eu quero saber o que Jesus me deu, que Jesus me devolveu, o que Jesus fez na minha vida, rabai de rebecão, tá, o Senhor está dizendo, não te preocupa com as percepções, tenha convicção e certeza, de que fui eu que agi na tua vida e te dei esse milagre, porque o Senhor está dizendo, milagres chegarão e serão grandes, e Deus está falando para alguém aqui, não é para você se importar com o que as pessoas pensam, faça como esse cego, eu não me importo, eu não estou nem aí para o que vocês acham, para o que vocês pensam, eu só me importo com aquilo que o Mestre fez na minha vida, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por essa palavra, vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer, Pai obrigada Senhor, nos ensina Pai amado a não nos importarmos, Senhor, com aquilo que as pessoas pensam da gente, Pai, com aquilo que eles acham, Pai amado, com o que eles pensam do Senhor na nossa vida, não Pai, a gente não tem que se importar com isso, a gente tem que se importar com aquilo que o Senhor amandará e delei, dará bacanta, com aquilo que o Senhor é, meu Pai amado, conosco, por nós, ó Deus, gratidão pela tua fidelidade, gratidão pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu agir, eu te peço, cobre o teu povo com o teu sangue, guarda, cura, livra, liberta, restaura, desfaz todo o laço do inimigo, desfaz toda a arma preparada, desfaz toda a arma afojada, abençoa o teu povo, Senhor, guarda, cura, livra, protege, Pai, eu te peço agora, meu Deus amado, que ele e ela não venham se importar com nada, nem com ninguém, mas somente com o milagre, que ele e ela vai viver, Pai, obrigada, Jesus, e somente com a tua presença, que nós temos que nos importar, o que os homens pensam, Pai amado, não nos diz respeito, Senhor, somente nos diz respeito o que o Senhor pensa de nós, obrigada por esta palavra, Pai, cobre-nos com teu sangue, abre porta de emprego, mas, óbvio, eu te peço, cura, livra, liberta, restaura, desfaz todo o mal contra a vida do teu povo, abençoa o teu povo, assim, eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Deus está dizendo para você, não se importe com as críticas, com as perseguições, porque Ele está contigo, que Deus te abençoe.